Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática resolvendo conceitos básicos de informática para concursos de 2021. Lembrando, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanha o assunto de hoje. Hoje nós vamos falar sobre DMZ, a zona desmilitarizada. Isso dentro dos conceitos de segurança da informação, é claro. Então quando a gente ouve falar em DMZ, vocês já lembram, é a zona desmilitarizada, certo? Mas o que é de fato então essa zona desmilitarizada que a gente chama de DMZ? É uma rede de perímetro, pessoal, ela vai operar no perímetro das redes, certo? Que vai disponibilizar serviços bem na fronteira externa da rede de uma organização e uma rede não confiável como a internet. Então imagina que eu tenho a rede interna da empresa e tenho a rede externa da internet. E aí nós criamos uma DMZ que fica bem nessa fronteira entre a rede externa da internet e a rede interna. E por que se cria isso? Para disponibilizar alguns serviços específicos para quem vem acessar da internet sem comprometer a segurança da rede interna. Então a função de uma DMZ é justamente manter todos os serviços que possuem acesso externo separados da rede local daquela empresa, aumentando então o nível de segurança para essa rede local. Então o desenho e a implementação de uma DMZ vão estar ligados intimamente à utilização de sistemas firewall. Porque para criar uma DMZ eu vou precisar implementar mais de um sistema firewall. Então essa implementação padrão de DMZ vai utilizar normalmente dois ou mais sistemas firewall. Um que vai separar a rede VUN, que é a rede de longa distância, por exemplo, a internet, da DMZ. E outro que vai separar a DMZ da rede interna. Por isso que nós precisamos no mínimo dois, mas o ideal muitas vezes é até mais, mas no mínimo dois sistemas firewall para criar uma DMZ, uma zona desmilitarizada. Eu vou mostrar isso num desenho para ficar mais fácil. Aqui embaixo, pessoal, vocês observam que eu tenho a rede local da minha empresa, certo? Aqui eu tenho dois sistemas firewall, aqui eu tenho a internet e aqui eu tenho a DMZ. Percebe que eu deixo os computadores da rede local com o que é da minha empresa interna aqui. E na DMZ eu deixo recursos que podem ser acessados pela internet. Servidores de páginas da web, HTTP, servidores de e-mail, SMTP, servidores de transferência de arquivo, FTP e assim por diante. Então olha por que eu preciso de dois firewall. Um firewall está protegendo a própria DMZ da rede externa da internet, que é uma rede van, né? E um outro sistema firewall está protegendo a rede local da própria DMZ. Então percebe como assim eu aumento muito a segurança da minha rede local. Porque se eu colocasse a rede local junto com os computadores, junto com os servidores HTTP, SMTP, FTP e permitisse o acesso da internet, bastaria burlar um sistema firewall que a pessoa já conseguiria entrar aqui na rede local. Como eu tenho a ideia de uma DMZ, o que eu faço? Para acessar a rede local, precisaria burlar o primeiro firewall e depois ainda conseguir burlar o segundo firewall. O que torna muito mais complicado a vida de quem está tentando invadir essa rede local. Então é essa a ideia de uma DMZ, criar uma zona desmilitarizada no perímetro, na fronteira entre a rede externa internet e a rede local. Aumentando o nível de segurança da rede local, porque aquilo que pode ser acessado pela internet se deixa na DMZ, como a gente viu aí nessa imagem, certo? Caso um determinado invasor então consiga ter acesso a DMZ por conta de alguma vulnerabilidade, de algum serviço, ele normalmente vai permanecer sem acesso à rede interna, uma vez que o firewall pode estar configurado para proteger a própria rede interna, que é o segundo firewall, então dificulta a vida de um invasor. Uma DMZ vai separar os serviços e os usuários da rede interna de um possível ataque vindo da rede insegura, como a internet. Como a gente mostrou lá naquela ilustração que vocês acabaram de ver, estão revendo aí. Beleza, pessoal, vamos resolver questões de provas de concurso então sobre DMZ. Acompanhe a leitura. É uma pequena rede situada entre uma rede confiável e uma não confiável. Ou seja, mantém a rede local separada de todos os serviços que possuem acesso externo. Como acabamos de ver, o nome disso é DMZ, a zona desmilitarizada, como descrito ali na letra B de Brasil, que é o gabarito e a resposta dessa questão. Vamos para mais uma questão, acompanha comigo a próxima. Diz assim, no ambiente de rede da empresa, é uma região que pode ser acessada tanto por uma rede interna, quanto pela rede pública internet. E que servidores nela presentes não podem acessar os computadores internos da empresa por questões de segurança. Trata-se de DMZ de novo, letra B de Brasil, como a gente acabou de descrever. A DMZ que fica entre a rede externa internet e a rede local da empresa. Bem, pessoal, mais um assunto interessantíssimo que discutimos aí sobre segurança da informação dentro dos conceitos básicos de informática para concursos. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos.